Olá, escada autoportante e por qual motivo ela deve ser dimensionada junto com o global da obra e não pode ser dimensionado separado? Regularmente eu ouço engenheiros falando, ah, eu preciso dimensionar uma escada, tem uma planilha que dimensiona só a escada autoportante porque o resto da obra eu consigo lançar no software e tudo mais, mas a escada não dá. E a questão é não, tá? Primeiro que você não deveria estar fazendo isso e só lançar no software, deveria estar dimensionando mesmo. Mas a questão é, não, não dá para uma escada autoportante ser dimensionada separada. Por quê? Por causa da interação escada-estrutura, ok? Tipo só estrutura, só que escada-estrutura agora. Qual que é a questão aqui? Bom, primeiro, vamos imaginar uma escada normal, ok? Uma escada normal geralmente é modelada com um apoio de segundo grau e um apoio de primeiro grau. Por qual motivo eu não posso considerar dois apoios de segundo grau? Porque a gente não tem a gente dessa estrutura, né? Geralmente uma escada vai ser assim, ó, eu tenho uma viga aqui, a escada sai da viga, ok? E vai chegar em outra viga lá em cima, certo? Vai chegar em outra viga lá em cima. A viga, ela tem uma inércia pesada na vertical, correto? Tem uma inércia pesada na vertical. Beleza, então só dizer, quem sabe, as reações em verde aqui, ó, vamos entender. Aqui tem reação pesada na vertical. A viga tem uma resistência considerável na horizontal? Não, porque ela é estreita, ok? Então ela tem uma resistência pequena na horizontal, ok? Por questão de simplificação da modelagem, eu posso considerar uma estrutura onde eu tenho rigidez horizontal pequena, como sendo nula de um lado e do outro lado só uma de uns travamentos de segundo grau, só para a estrutura ficar isostática. Entendido? Na prática, essa estrutura tem uma pequena hiperestaticidade, mas é muito baixa, então a gente modela simplificadamente assim. Agora, e resistência a momento? Bom, a primeira questão é eu tenho uma viga, geralmente vai ser uma viga estreita, eu não vou fazer uma viga de 40 de largura, 50 de largura, 50 de altura também, para ela suportar o momento de torçor. Então, qualquer momento de torçor, eu vou ignorar que a viga tem rigidez de torção, até porque a gente tem base normativa que realmente a viga não tem muita rigidez de torção, e realmente ela não tem, eu só vou colocar uma armadurinha de borda aqui e pronto, só para evitar uma fissuração e pronto, acabou. E daí a questão é, uma escada normal eu posso considerar isostática assim tranquilamente. Agora, é uma escada alto portante, agora o mecanismo dela é um pouquinho mais complicado. Se eu for olhar no 3D dessa escada aqui, porque análise por 2D vai ser praticamente impossível. Então, eu tenho um patamar aqui, o patamar aqui vem aqui, inclinado aqui e vem aqui. Então, eu tenho uma vinculação, digamos, desse lado aqui, eu tenho uma vinculação que eu não sei qual é, e aqui eu tenho outra vinculação. Ok, visto em 3D aqui, desce, vai para cá, vem para cá, vem para cá, aqui, ó. Imaginando que aqui, ó, esteja o eixo, aqui esteja o outro eixo, ok? Tá, mas está aqui, só para imaginar, mas está aqui o eixo, aqui está o outro eixo, está aqui o outro eixo, ok? Eu estou vendo isso aqui, a escada subindo, ok? Então, como se fosse assim, ó, tá? Aqui tem uma peça aqui, ó, só para entender a questão, só para entender esse 3D aqui. Agora, a questão é, como que essa peça pode suportar? Tá, primeiro método, ela pode ter uma rigidez a momento flator nessa região aqui, digamos, a rigidez aqui, ó, desenhar em azul, mas ela pode ter uma rigidez a momento flator e funcionar como dois patamares e balanços. Esse é o primeiro método. Próxima questão, ela pode funcionar com essa região comprimida, essa região tracionada, ok? O patamar sofrendo uma certa torção nele e suportar também por esse mecanismo. Então, eu tenho dois mecanismos de funcionamento. E esses dois mecanismos, qual dos métodos é melhor? Não, não tem essa questão de qual é melhor. A questão é, qual dos métodos, ou quanto de cada método, né, seria o mais preciso, mas quanto de cada método eu tenho na estrutura? E isso vai ser baseado na rigidez, a torção da minha viga aqui, a rigidez da torção dessa viga aqui, e também a rigidez lateral dos pilares da obra, ok? E isso vai ser uma função que vai modificar drasticamente. O tamanho da obra que vai modificar, o tipo de obra que vai modificar, se é um sistema de alvenaria estrutural, vai se comportar de maneira diferente de concreto armado, ok? Por isso que não pode calcular só essa escada, porque a rigidez da estrutura é diferente. Entendido? Agora, próxima questão. Eu fiz vários modelos para demonstrar a situação. Modelo número 1, foi isso que eu demonstrei agora. É uma escada autoportante simples, ok? Nesse modelo aqui, eu só me modelei aqui, ó, o que eu tenho aqui? Eu quero demonstrar a situação, porque na verdade todos os modelos são iguais, exceto pequenas modificações no arquitetônico, ok? Nesse modelo aqui, eu tenho uma deformada da nossa escada de 50 milímetros. Acho que não vai ficar visível porque eu estou tapando aqui, ó, mas só vou demonstrar aqui, ó, mas a deformada está em 50.27. Já ficou salvo aqui, você vai lembrar depois que está em 50.27, deformação máxima, ok? Isso aqui é a carga total. Eu não modifiquei, só o restante eu modifiquei, o restante da obra. Eu não modifiquei nenhuma carga, nenhuma espessura e tudo mais. Imagine uma escada de 15 de espessura, você vai falar, tá, uma escada é bem espessa, correto? Uma escada, portanto, é mais espessa. Mas, 50 milímetros é uma deformação pesada para uma escada acima do limite, né? Mesmo sendo balanço, sendo uma deformação pesada. Porque se essa escada tem um balanço, digamos, de 2,80 metros, e meu limite de flecha é L sobre 125, que no caso é o limite de flecha para uma peça em balanço sem parede em cima, é 2 centímetros, né? Ou, convertendo para milímetros, 22 milímetros de deformação limite. Eu estou com 50, eu estou muito acima. Isso aqui não está, tem fluência depois que vai piorar. Entendido? Então, dessa maneira que não dá. O próximo modelo que eu fiz, esse modelo 2, ó, está vendo essa laje aqui, ó? A única coisa que eu modifiquei nesse modelo foi que eu girei a laje, ok? A única coisa que eu fiz, eu só girei a laje. Modifiquei a espessura da laje? Não. Modifiquei a viga? Não. Modifiquei alguma outra coisa? Não. Eu só girei a laje. O que que acontece aqui? Bom, agora a largura para a torção da minha viga, ao invés de ser do P4 aqui até o P8, é de uma vigota a outra. Então, ela ganhou muito rigidez da torção. E o que acontece? Que a mesma obra, com a mesma estrutura e tudo mais, que estava com 50 milímetros, só com essa modificação, ela vai para 23. Ou seja, eu não posso dimensionar minha escada autoportente separada da obra, porque uma diferença de disposição da laje próxima pode reduzir pela metade da deformação, ok? Ah, só uma redução de metade. Não! Não é preciso reduzir a metade, porque modificou o comportamento dessa escada. Isso eu quero demonstrar também. Mas, se eu for verificar, por exemplo, o momento fletor dessa escada superior aqui. Eu tenho um pico aqui de 8 tonal de força metro. Agora, no meu modelo original, como que estava? Essa mesma escada, só com a laje virada ali, mas ao invés de ter aquele pico de 8 tonal de força metro, subindo aqui, esforço de instrumento aqui, tipo o momento superior em X aqui, ela olhando aqui, peraí, aqui tem um pico de 4 contra 8. Aí a média vai ser menor ainda, você entendeu a questão. Eu aumentei o negativo, reduzi o positivo quando fiz a laje virada. Agora, próxima modificação que eu fiz. Essa é a outra modificação que eu fiz, que vai modificar a obra. Que é o quê? Bom, aqui no andar de baixo, primeiro, só de mostrar como que estava originalmente, mas o modelo original era, tipo, tudo viga, baldeu na nossa, de 14 por 30, ok? Essa viga está falhando por torção e tudo mais. Mas a questão é, eu modifiquei para uma viga com uma inércia de torção adequada, uma viga de 25 por 40, ok? Ela vai começar a suportar torçor, com certeza vai. Mas a questão crítica aqui, ó, como que ficou a deformada que estava em 23,5? A deformada que eu tenho agora, lembrando que a escada continua toda igual, está em 14,8. Então, apenas modificando a vinculação de apoio, modifiquei alguma outra coisa? Não! Só modificando a vinculação de apoio, eu fui para 14,83 milímetros, ok? E é uma diferença gigante que eu estou tendo, porque agora essa escada inferior, a parte inferior aqui da escada, essa viga, consegue suportar um momento torçor, tá? Essa viga vai ter um momento torçor aqui, ó, tá? Vou mostrar só o torçor dessa viga aqui, ó, mas ela tem um certo torçor aqui, chegando em 3,4 no força metro. Vai ser uma viga pesada? Vai! Vai ser uma viga com mais estribo? Vai! Tá aqui, ó, estribo de 5 cada 8. Mas a questão é, aí, salvou a escada. Agora, entra a questão. Lembra que lá em cima eu virei a laje e reduziu a deformação? Pois é. Agora eu fiz a mesma coisa aqui embaixo, ok? E a questão é, fiz a mesma coisa aqui embaixo, colocando uma viga intermediária. Por quê? Porque agora, com essa viga intermediária, ó, ela suporta um pouco o torçor. A flexão da escada vai para a viga, ok? Então, elimina aquele pico de 3,4, volta-te para 1,9. E declara essa viga. Ah, só pensar uma viga bem apoiada. Não, essa viga aqui é uma viga que está contra um balanço. Então, ela vai pegar, ó, duas que estão na força metro do balanço. Beleza? E o que aconteceu na deformação dessa escada? O que aconteceu foi o seguinte aqui, ó. Deformada que estava, lembra que eu sempre estou pegando a mesma hipótese, ok? Mas ela estava em 14,8, foi para 11,9. Eu tive que modificar alguma coisa da escada? Não. E é por isso que eu não posso modular só a escada, tá? Agora, a próxima questão. Fiz uma outra diferença. Está vendo esse pilar aqui, ó, P8? A próxima diferença que eu fiz foi o quê? Foi só aumentar um pilar. Ah, mas o que é que eu vou mudar o pilar? Vai mudar. E aqui entra a questão. Eu aumentei o pilar para 60. Aumentei a inércia, a estrutura, horizontalmente. O que vai acontecer? Agora a estrutura consegue funcionar mais como um mecanismo de guia retirante. O que aconteceu aqui? Bom, lembra que essa viga aqui tinha 2,11? Pois é, aumentei o pilar foi para 2,06. Aliviou essa viga aqui porque aumentei o pilar. Mas a questão é crítica o quê? Que como a estrutura ganhou rigidez, a deformada, que estava em 11,9 alguma coisa, foi para 11,68. Ok? Entendido isso aqui? Então, como que eu poderia modelar todas as rigidez? Como que eu poderia modelar, por exemplo, a rigidez da laje dentro da planilha? Porque eu teria que considerar a rigidez da laje, eu teria que considerar a rigidez da viga que tem embaixo. Ok? Rigidez vertical, horizontal e a torção. A rigidez da laje e a rigidez da torção da viga. Eu deveria considerar também, se existem outras vigas de comprimento de flambagem lateral dessa viga, se tem uma viga conectada diretamente a essa escada autoportante, que pode reduzir muito a deformação, e eu tenho que considerar a rigidez dos pilares. Quando eu vou fazer um modelo, que eu tenho que considerar a rigidez dos pilares e dos pórticos como um todo de contraventamento, eu tenho que considerar a rigidez das lajes, das vigas, e sentido das lajes, e onde eu tenho vigas, eu estou fazendo um modelo completo de qualquer jeito. Então, uma escada autoportante deve ser modelada junto com o global da estrutura, e eu não posso modelar simplesmente só a laje, só a escada autoportante separada do restante. Não! Porque todas as modificações vão modificar o momento de fator negativo, o momento de fator positivo, o torçor que eu tenho no patamar, vai modificar a deformação drasticamente, vai modificar os efeitos que eu tenho na estrutura. Porque, quando eu coloquei, lembra que estava tipo 3.4 e foi para 1.9, aqui nessa viga aqui? Pois é, o torçor estava em 1.9. O que aconteceu agora? O mesmo torçor que estava em 1.9, quando eu faço o modelo aqui, foi para 1.95. Então, o pilares de rigidez puxou mais torção. Tem diferenças no modelo, e eu não posso ignorar essas diferenças. E para fazer um dimensionamento de uma escada autoportante de maneira precisa, eu vou precisar ou saber exatamente a rigidez da torção de todos os elementos, calculando se está separado, mas com um modelo de rigidez da torção de todos os elementos, ou modelar integrado, ou, tecnicamente, tem o método burro, que, infelizmente, a gente vai ver em dinheiro, usar, que é o quê? Porque calcula, considerando que a torção das vigas vai suportar tudo, calcula considerando que o mecanismo de biela tirada vai suportar tudo, e arma para os dois, e dobra o custo da obra. Já vi jeito de fazer isso? É uma maluquice, mas já vi jeito de fazer, só para economizar alguns neurônios. Se você quiser entender mais o dimensionamento geral de escadas, tem várias planilhas que eu monto no canal, dimensionando escadas, que também você pode adquirir elas dentro do meu site, e, se você quiser entender como dimensionar, integrado, uma escada autoportante, ou algum outro tipo de escada complexa, junto na estrutura, como modelar adequadamente um tipo de escada dessas, como detalhar adequadamente uma escada dessas, eu tenho um módulo adicional que foi adicionado dentro do curso Concreto Armado, justamente sobre escadas especiais e complexas, ok? Também foi adicionado algumas lojas adicionais dentro do curso de estruturas metálicas sobre escadas metálicas especiais e modelagem desse tipo de escadas, ok? Mas, por enquanto, seria isso, então. Tanto as planilhas quanto os cursos, vai ter o link aí embaixo, dentro do Linktree, para você adquirirlas, e até a próxima!